A audiência pública foi para discutir a presença de menores de idade em motéis, hotéis e pousadas sem o acompanhamento dos pais. A juíza da Infância e Juventude, Maria Luíza, disse que na primeira audiência os donos de estabelecimentos foram orientados. A partir desta segunda audiência, todos eles serão penalizados caso deixem de cumprir a lei. Precisamos da primeira encarar até educativo e esta segunda já é uma advertência. A ação já foi contestada pela Patronal, que é o sindicato desses proprietários de restaurante, de hotéis e de motéis. E já houve uma audiência também para tentativa de conciliação, onde a gente pudesse chegar a um entendimento. E hoje a gente está fazendo uma audiência com a repercussão maior, com a participação de todos os que foram notificados a participarem, para que a gente possa dar efetivo cumprimento à medida. A multa varia de mil a cinquenta mil reais, dependendo do estabelecimento. Bares e restaurantes têm que afixar no local visível o informativo referente a um artigo do ECA que diz que é proibido vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes. E as pousadas, hotéis, motéis e congêneres devem afixar, da forma que achar mais conveniente, mas em local visível, que é proibida a entrada de menores e adolescentes sem autorização dos pais. E o não cumprimento disso acarretará multa. O não cumprimento disso acarretará multa revertida ao fundo dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós já estamos mobilizando o Conselho Municipal e o Conselho Estadual para a fiscalização. E estamos mobilizando a DPCA, tem o próprio Ministério Público, tem o próprio setor de fiscalização do Judiciário. Então, depois desse prazo razoável, as multas poderão ser aplicadas se não houver o cumprimento das duas liminares. Estavam presentes também representantes da DPCA e do Conselho Tutelar, que já trabalham em Teresina na fiscalização desses estabelecimentos. A gente tem feito inúmeras investigações, tem produzido alguns inquéritos na delegacia, nove destes já foram encaminhados ao Ministério Público para que sejam tomadas providências e alguns ainda estão em fase de investigação. A delegacia tem feito blitz educativas, informando aos estabelecimentos de que não pode existir a permanência de menores nos seus interiores. e que a gente espera que todos, a partir desta audiência pública, se adequem à nova roupagem, à nova moldagem que está sendo posta aí e a gente possa, de uma vez por todas, acabar com esse tipo de criminalidade. Nós já estamos presentes em todas as vezes que somos solicitados pelo magistrado e também nas fiscalizações que são feitas à rede de hotéis e em qualquer outro evento que tenha a marca da primeira vara da infância e da juventude. Para este empresário do ramo de hotelaria e motéis, é preciso que todos possam cumprir a lei. A lei é benéfica para todos, mas quando todos cumprem, está certo? Quando só tem a metade cumpre e outros não cumprem, é o que a gente vê aqui em Teresina. Muitos companheiros nossos do ramo não cumprem a lei. E tudo enquanto que pega, que vai para os empresários, vai para a área. Então, o que é que nós, o que é que eu quero? Eu quero que a lei seja cumprida para todos, está certo? Aí o cara bota bem aqui a casa de show ao lado e não está nem aí. Então eu quero que a lei seja para todos. Por que que o cara bota um motel ali e lá entra Deus, o portão é aberto? Qualquer pessoa pode entrar. Aí acontece, uma coisa só pega o mal para todos. Por que que no hotel o cara entra, se hospeda, nem a ficha do RH é feita, que é obrigada a fazer? Então é isso, a lei tem que ser para todos. Então o que a gente quer é isso.